A partir de hoje, nós vamos juntos com a equipe do Rotas de Mato Grosso, conhecer as belezas naturais de Barra do Garças. A cidade matogrossense fica no extremo leste do estado, na divisa com o estado de Goiás. No primeiro episódio desta série de reportagens, o repórter Genito Santos vai nos levar até o Rio Araguaia, que nesta época do ano recebe turistas de todo o país e serve de fonte de lazer e inspiração a moradores e visitantes. 500 quilômetros separam Barra do Garças da capital matogrossense, Cuiabá. O acesso é totalmente asfaltado e está bem conservado. O município está localizado no extremo leste de Mato Grosso, divisa com Goiás. Um lugar rodeado de serras e margeado por dois importantes rios do centro-oeste, o Garças e o Araguaia, divisor natural entre os dois estados. A região também é conhecida como Caminho das Águas. E basta dar uma olhadinha nessas imagens para entender o motivo da denominação. O Rotas de Mato Grosso percorreu a região em busca de mostrar em três reportagens um pouco dessa riqueza natural. E a nossa viagem começa mostrando o Rio Araguaia, o cenário de belezas e histórias que inspiram moradores e visitantes do Brasil e do mundo. Eu disse Candinho, nasceram as margens do Araguaia. O Rio é a principal fonte de inspiração para compor suas canções. Para mim é bom demais você acordar e ver um nascer do sol, você ver um rio passando no fundo do quintal da gente, você ver os pássaros arara sobrevoando a nossa região. Isso para mim é a serra, para mim é uma fonte de inspiração impagável. A nossa água aqui é uma das coisas mais importantes da nossa região, não só a questão aqui do Rio Araguaia, mas os nossos afluentes, o nosso Rio Garças também, que está próximo daqui da gente também. Então essas águas, na vida da gente, elas é tudo. Ela caminha com os pés descalço, em uma terra que considera sagrada. O rio, para mim, olha só o brilho dele, parece que é ouro por cima da água, parece que é um espelho do céu. A artesã do Carmo fez da beira do rio seu pedacinho de paraíso. Eu considero esse lugar sagrado, com uma força positiva muito forte, que atrai pessoas e tribos de todos os lugares do planeta. Então aqui é uma região que tem essa força, isso também me atraiu para cá. Eu sempre fui muito apaixonada no artesanato indígena, mas para valorizar, eu queria aprender a ver como é que fazia, como trazia, né? E aí eu fui para as aldeias aprender a fazer, passei temporadas na Ilha do Bananal, com os Carajá, passei temporadas no Xingu. Eu aprendi o artesanato indígena e o não indígena também, né? Mas só que não bastava aprender, a gente tinha que passar para frente, né? A gente sabe que todo trabalho manual, a gente não vai ficar com ele. Tem um dono, e aí eu criei uma casa para que seus donos viessem aqui um dia, de algum lugar, viessem aqui para buscar seu artesanato. Nos meses de junho, julho e agosto, aumenta o fluxo de turistas na região, já que a data coincide com o período de férias. E é nesta época também que acontece a temporada de praia, tanto no Araguaia quanto no Gassas. E dentre as inúmeras opções de lazer, está a canoagem. Uma ótima opção para quem deseja contemplar a natureza bem de pertinho. E a gente agora vai acompanhar uma galera aqui que faz um passeio de caiaque sensacional. Um trecho do rio muito bacana, podendo se deparar com garças, também com o personagem dessa margem desse rio, que é a iguana verde, que está por todos os lados. Aproveitar essa paisagem aqui é excepcional, cara. Realmente é muito bom. Só a água, só o barulhinho da água, o barulhinho do remo, isso é bom demais. A gente pratica o paintball, o ciclismo, mas isso aqui é para desestressar, para aliviar a cabeça, o estresse. Você não vê barulho de nada, de trânsito, de carro, né? É só o rio, a remada e os amigos comentando e brincando nessa descida, né? Então esse prazer aí é inigualável, incomparável. Eu estou há seis anos no mercado também, então hoje eu já tenho uma frota aí que dá para atender 18 pessoas. Então assim, está aumentando, graças a Deus. É uma coisa assim gratificante, que cada passeio é uma experiência nova que você adquire. Na próxima semana você continua comigo e toda a equipe do Ratas de Mato Grosso conhecendo, o caminho das águas de Barra do Grosso. Um forte abraço e até semana que vem. O que estamos esperando é uma surpresa, né? Afinal de contas, é um lugar assim pouco explorado. Vamos lá. E aí Música